Boa tarde, antes de começar, eu queria dizer algo, como a minha história de vida vai ser, é uma história de amor, a história que vou contar hoje, eu queria dizer algo para quem, para os que já sabem e para quem ainda não sabe, para Evelina Almeida, é a minha irmã que esteve no painel 1, era só para dizer que eu te amo muito e sou muito orgulhosa de te, és minha guerreira. Chamo-me Vânia Carine Leal da Veiga Almeida, mas como muitos sabem, gosto que me tratem por Vânia da Veiga, porque da Veiga é o apelido da minha mãe. Quando ouço esse apelido, lembro-me da força, da luta, do amor de minha mãe por mim, e isto faz-me sentir mais forte, e é sobre isto que vou falar nos próximos minutos. Minha mãe chama-se Jovina Leal da Veiga, tem três filhos, eu, de 27 anos, a Sheila, de 29 anos, e o Patrick, de 32 anos. Nasci em Cabo Verde, numa vila pequena, chamada com bem. Minha mãe, mulher solteira, vendia pão na porta de um mercado, e com os 10 cêntimos de cada pão, ela nos sustentava. Apesar da pobreza económica em que vivíamos, eu sempre comia numa mesa farta e recheada com muitos doces. Eu fui uma criança muito feliz, vivia da escola para casa e da casa para escola, e nos tempos livres, gostava de escrever e ler livros. Existem coisas que nos marcam profundamente na educação que os pais dão aos filhos. No meu caso, é a ênfase que a minha mãe dava à escola. As suas palavras foram sempre muito intensas e claras, e até hoje, fechando os olhos, consigo ouvir na perfeição o que ela dizia. Que era assim, tudo o que tenho para te dar são os livros e os cadernos. A escola é o teu maior tesouro e ela te dará tudo o resto, tudo o que sonhares. E eu, que era uma menina cheia de sonhos e grandes planos, não podia perder a única oportunidade que tinha de futuramente conseguir realizar os meus sonhos. Por isso, sempre fui muito estudiosa, tinha excelentes notas, os professores gostavam muito de mim, ajudavam-me com os meus mais variados sonhos. Eu sonhava ser advogada, aeromoça, dançarina, presidente da república, escritora, entre outras coisas. Entre todos esses sonhos, cheguei a escrever vários contos, a participar em alguns concursos de poemas, a fazer teatro, sem nunca parar de estudar. Sempre fui muito mimada e amada por minha mãe. Gostava de estar com a família e até me lembro como eu adorava sentar nos colos das minhas tias. Na verdade, até hoje ainda sinto. Eu, na minha inocência, vivia num conto de fadas, em que desconhecia a pobreza em que vivia. Eu adorava viver no meu castelo com a Sheila e o Patrick e acreditava que um dia poderíamos viver os três juntos no mesmo prédio e cobrir nossa mãe de rosas. Por falar nisso, nós tínhamos um ritual de guardar os cinco cêntimos que a nossa mãe nos dava para que no dia da mãe e nos anos dela pudéssemos lhe comprar pequenos presentes e era quase sempre um vaso com rosas vermelhas. Os anos estavam passando e a situação econômica difícil da minha mãe não era possível financiar os nossos estudos. Comecei então a perceber a tristeza que via nos olhos da minha mãe. O grande sonho de ter filhos formados estava em risco e a dificuldade de continuar a pagar as mensalidades do Liceu eram perceptíveis. Foi então que a minha mãe tomou a mais difícil decisão da sua vida, em migrar. Foi quando ela foi para Paris. Inicialmente não tinha trabalho e enfrentava então a fase mais dura da minha vida. Só em intervalo, vejam como ela é linda. Neste período estive na solidão e na dor de viver sem a minha rainha, suportar a fome e o tratamento diferenciado dos outros e viver sem amor e carinho. Eu me perdi na dor. Não tinha forças para lutar nem motivação para estudar. A separação foi o maior desafio que enfrentamos e a maior dor da nossa mãe. Ela chegou a pesar quilos idênticos de uma adolescente em fase de crescimento. A Sheila e o Patrick chegaram a fazer pequenos trabalhos para ganhar algum dinheiro para cuidarem de mim. Tentamos a todo custo manter-nos firmes e unidos, mas chegou um momento em que a situação era insustentável. Por isso, minha irmã também viajou um ano depois e eu também fui para Paris, depois de ter frequentado um ano de licenciatura em Direito em Cabo Verde. Em França, no colo da minha mãe, eu renasci. O nosso encontro trouxe de volta toda aquela criança e fortaleceu a mulher que existe em mim. Eu estava pronta para seguir o meu caminho. Vim para Lisboa continuar os meus estudos. E mais uma vez continuamos a nossa luta. Três irmãos unidos por uma só causa. Um sonho sonhado a quatro. O amor incondicional que nos une nos tornava cada vez mais forte. Passei por várias aprovações em Lisboa, mas sempre firme e segura, dona do meu próprio destino. Viver em Paris custa muito caro. A universidade em Lisboa, ainda privada, também custava muito caro. Então, fui à procura de trabalho. Estudava num período e trabalhava noutro. Trabalhei em restauração, na limpeza, nas vendas porta a porta e em hotéis. Eu não estava acostumada com a dura vida de ser trabalhadora estudante, pois a minha mãe me colocou a vida toda a estudar. E as minhas notas, por isso, caíram. E eu ia lutando com a média final. Em 2013, eu ia a caminho do trabalho quando fui atropelada por uma viatura. Presa na cama do quarto onde vivia. Recebi ajuda de amigos e familiares. Passado o momento difícil, continuei simplesmente minha caminhada. Muitos sonhos deixei para trás, mas também nasceram novos sonhos. No fundo, eu nunca deixei de ser aquilo que eu era. A idade apenas me ensinou que o sonho só é um pretexto para realizar coisas grandiosas. Para consegui-las, é preciso acreditar, mesmo quando ninguém mais acredita. É uma batalha que só acaba quando os sonhos se tornam realidade. E neste preciso momento, vamos começar tudo de novo. Sonhar e voltar a lutar. Minha mãe ensinou-me a não desistir dos sonhos. Ela é minha melhor amiga, minha confidente. Brincamos juntas, choramos juntas, sorrimos juntas e amamos em conjunto. Minha irmã foi para mim uma segunda mãe. E o meu irmão o meu maior orgulho. Eu já não estudo por mim, estudo por nós. Finalmente, o grande dia chegou. Em 2014, o sonho torna-se realidade. A emoção era grande, as lágrimas eram incontroláveis, os gritos eram altos e a felicidade transbordava os nossos corações. Sou licenciada em Direito pela Universidade Autónoma de Lisboa. Sei o que sou, o que sou capaz e tudo o que passamos para chegar até aqui. Por isso fizemos questão de saborear cada minuto. Mas como nem tudo era perfeito, minha mãe não conseguiu vir para a festa de finalista. Mas isso não me impediu que lhe prestasse a maior das homenagens. Na festa, que ela acompanhava em Direito via internet, tinha bolo especial para ela, música escrita e cantada para ela, tinha poemas e discursos sem fim. Minha mãe é minha heroína, meu anjo da guarda. Hoje eu sei o significado da escola. É ela que abre minhas portas para o nosso futuro. Quero dizer-te muito obrigado, um obrigado sem fim, mamá. Tu és a pessoa que mais admiro neste mundo. Minha maior inspiração é simplesmente o meu tudo. Amo-te. E para estes meus dois irmãos, que deixaram eu ser a prioridade nos caminhos da Universidade, que vivem comigo este sonho, muito obrigada, meus amores. Tudo que eu mais gosto em mim, só sou assim, graças a vocês. Hoje eu sou licenciada em Direito e estou terminando o mestrado em Fiscalidade. Um sonho grande que se torna realidade. É a força de um grande amor que fez o sonho acontecer. Hoje eu sei que sou tudo aquilo em que acredito. Eu sou fruto dos meus sonhos. Eu sou o resultado da força da minha mãe. A mulher símbolo de todas as mulheres cabo-verdenas. Nesses últimos meses, frequentei a Academia Líderes Ubuntu. Encontrei vários guerreiros como eu, provenientes de países e culturas diferentes. E desta forma percebi que nunca estamos sozinhos numa luta. Em qualquer lugar do mundo, existirá sempre alguém que esteja a passar por algo parecido. Existirá sempre aqueles que lutam e aqueles que desistem. Ubuntu partilha da filosofia de que somos tudo aquilo que acreditamos. E eu não poderia estar mais de acordo. Quero, com a minha mensagem, inspirar todos os estudantes e dizer para os pais que têm dificuldades financeiras e que sonham com um futuro melhor para os seus filhos, que façam como minha mãe. Não desistam. A escola será sempre, sempre, sempre o caminho. E para aqueles que lutam como eu, quero dizer-lhes que isto é apenas o começo. Vamos sonhar cada vez mais alto e vamos construir o nosso próprio futuro. Um futuro de sucesso. Eu sou tudo aquilo que acredito. Eu quero também aqui agradecer as outras pessoas que também participaram nesta caminhada da minha vida e que eu não citei aqui e que são pessoas que eu amo e amo muito. Ao meu pai Joaquim Almeida, às minhas filhas Ladilea, aos meus irmãos que o meu pai me deu, que são muitos e eu amo todos eles, aos meus tios, a quem até ainda hoje sento nos colos e ouço tudo e abraço e beijo, aos meus primos, também aos verdadeiros amigos que encontrei e ao meu companheiro. e um obrigado a todos que estão aqui presentes. Obrigada.